Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Lego Harry Potter E bora lá dar sequência aqui pessoal, bora no jogo agora Fazendo nossos troféus, tomo todos os mapas e demais E bora dar sequência aí Antes de tudo, eu quero ver aqueles personagens, claro Quer pegar pelo menos um fantasma E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí 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 Eu queria pegar um fantasma Vamos limpar tudo agora, vai? Agora a gente pega, a gente fica no... Na coisa doida Tem mais nada pra conseguir pegar Por favor, isso ajuda muito Deixa eu fazer uma habilidade subir aqui O que temos aqui? Ah, tem uma personagem pra gente criar, né? Aqui tem um troféu Selecção E testado Tem um troféu pra isso Já fez Toda vez tem troféu pra isso Que surda O que é que eu vou achar? E ai, tem mais um A gente vai encontrando um monte de coisa aqui oi 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 Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? atualmente só vai ser feito só vai ser feito Aqui vai ser alguma coisa mais para frente, me parece. Ainda não. Olha aqui, não vai faltar. Uma cabelinha só pra não ser o que fazer Agora eu não sabia como pegar aquela peça A gente volta aqui Vai ter muita coisa que a gente fazer Vamos nos mapas em cima E tornar a Hogwarts Só pra gente descobrir as coisas que tem A gente tem que fazer de boa A gente vai sair dos mundos Perdendo Um impacto completo e tudo mais A gente vai sair dos mundos A gente vai sair dos mundos A gente vai sair dos mundos Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Certo Vamos lá Vamos lá Eu não sei que alguém mais velho aqui não é? Vamos lá. Vamos lá para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui? Eu ia vir aqui já Não vou lá não foi Ei Isso aqui Meu Deus consegue aqui, pronto Não Não Eu acho que ele não tem habilidade da ingressão Não tem habilidade de atingir Eu acho que ele tem habilidade de atingir O que é isso? 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 Pegamos todos! O que é isso? 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 Uma... Aqui tem três... Achei a 2ª, a 3ª e a 3ª. Uma hora vai surgir, né, tudo. Conseguir uma habilidade, conseguir descobrir todas as coisas que tem pra lutar no mapa. Todo Lego tem. E aí, a 3ª, a 3ª. Um, mas... Um, o que é que o Kielmo? É isso aí. Um, o que é que está acontecendo? Como é que está aparecendo? Uau, um, vai. A gente não presta atenção dar isso. A melhor defecabilidade de todo mundo é possível fazer isso. Não vê nenhuma diferença aqui. Não sei lá. Isso não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?